O ano de 2022 foi marcado por crescimento na comercialização de veículos e as expectativas são positivas para 2023. É, com quase 3 milhões e 700 mil unidades, os emplacamentos apresentaram alta de 4,9% no ano passado em relação a 2021, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos. A Fena Bravia apurou que o volume de vendas do segundo semestre de 2022 foi responsável por 55% dos emplacamentos do ano. O primeiro semestre, entretanto, foi mais desafiador, principalmente para as linhas de produção, que sofreram com a crise de abastecimento de semicondutores. A guerra, o Covid, todos esses fatores, eles desestruturam a logística. Por exemplo, o container levava, por exemplo, 15 dias para vir da China para cá. Hoje leva dois, três meses e não sabe que dia que vai chegar. Com os problemas de transporte, logística, containers, isso aí contaminou as indústrias de uma forma na logística de produção que atrapalhou muito. Perdemos muita produção de veículos e foi um ano conturbado. Porém, mesmo assim, a gente fez praticamente o mesmo número de 21. Entre os segmentos, as motocicletas se destacaram. Foram mais de 1 milhão e 300 mil emplacadas, comercializadas seja como veículo de trabalho ou transporte individual. Já as vendas de caminhões e ônibus aumentaram, mas devem permanecer estáveis este ano, enquanto de carretas devem cair. Está muito nebuloso ainda esse começo de ano fazer qualquer previsão, entendeu? Porque veja, na China o Covid deu uma arrefecida, aumentou o Covid lá, tem algumas indústrias parando, outras você não sabe exatamente o que está ocorrendo. Então ainda persistem algumas faltas de componente e diante dessa situação, nós da Fenabrave mantivemos a mesma produção do ano passado. Nas projeções iniciais, a Fenabrave estima que todos os segmentos automotivos somados deverão apresentar crescimento de 3,3% em 2023. Mas isso depende, obviamente, do cenário econômico. A reindustrialização e a revisão do sistema tributário serão prioridades, segundo a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Medidas essas que afetam diretamente o setor automotivo. O governo ajustando o primeiro escalão dele agora e abrindo, deixando clara a política comercial que ele vai fazer, eu acho que a tendência é de melhora. Depende do que vai acontecer nessa reforma fiscal. Nós estamos otimistas. E com o programa anunciado pelo governo para impulsionar as exportações, a expectativa também é de que o indicador continue em alta. Dados da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, mostram que mais de 480 mil autoveículos foram exportados em 2022. Um crescimento de 27,8% sobre 2021. Um crescimento de 27,8% sobre 2021. Um crescimento de 27,8% sobre 2021.